Pelo menos 124 pessoas foram mortas na faixa de Gaza e 210 ficaram feridas nas últimas 24 horas, como resultado da agressão israelense, segundo informou o Ministério da Saúde do enclave controlado pelo grupo palestino Hamas. Ao todo, em 150 dias de guerra, 30.534 pessoas foram mortas e 71.920 ficaram feridas na faixa de Gaza, de acordo com a contagem geral da pasta. Em Rafah, o extremo sul do enclave, onde 1,4 milhão de pessoas deslocadas aguardam a anunciada ofensiva terrestre israelense, 12 pessoas, incluindo crianças, foram mortas em ataques aéreos contra duas casas de família, de acordo com informações da agência de notícias palestina, Wafa. O exército israelense informou no domingo que havia encerrado sua operação militar de duas semanas em Zaitun, onde matou centenas de terroristas e destruiu cerca de 30 alvos, depois de ter que retomar sua ofensiva na área após ter se retirado em janeiro, diante do retorno de grupos milicianos. Também na cidade de Gaza, a artilharia das tropas israelenses disparou contra casas nos bairros de Sabra, Rimau e Janobi, causando vítimas entre os civis, incluindo crianças e mulheres, de acordo com a Wafa. A agência palestina também relatou bombardeios aéreos nos campos de refugiados de Nuzeraït e Burej e na cidade de Deir al-Balá, no centro da faixa de Gaza, que mataram duas pessoas e feriram outras dezenas.